Olá pessoal, estamos aqui com muita alegria fazendo a entrega de mais uma premiação do loja Benoit Cliente veio até a loja, fez a sua compra, adquiriu Garantia Bem Melhor Benoit e foi contemplado com 6 mil reais E você sabe o que é a Garantia Bem Melhor Benoit? É aquela garantia que tem cobertura em todo o território nacional Tem assistências técnicas autorizadas pelo fabricante Ela cobre um ano a mais do fabricante no seu produto E além disso tem o sorteio mensal São datas feitas pela loteria federal Realizadas a todos os sábados de cada mês Então você pode ganhar na Garantia Bem Melhor Benoit Estou me sentindo muito feliz De ser contemplado com a loja Benoit Então, você também cobre o meu traço A sua vida bem melhor Tenha a minha loja Benoit